Uau galera! E é assim no meio da ruta 25 que a gente começa esse vídeo e nem tava previsto, né? Os planos mudaram todos e aqui estamos nessa ruta lindona! A gente ia seguir pela ruta 3, mudamos todos os planos porque estamos participando de uma gravação de um programa de televisão aqui no canal argentino e pediram a nossa ajuda, porque a princípio essa gravação ia ser tudo a distância, mas estamos indo lá até eles, vamos até Bariloche nesse vídeo aqui porque vai rolar aí uns passeios, tem um outro casal junto envolvido, vamos ver o que a gente consegue mostrar pra vocês, mas essa estrada é tão bonita que mereceu começar um vídeo aqui direto dela, ruta 25! Exatamente! A gente ia esperar até uma cidadezinha mais próxima, só que a gente já tá há duas horas nessa estrada e nada até agora, é isso daqui pessoal! Esse desertão mesmo! E agora a imagem começou a ficar ainda mais bonita, aí por isso que a gente parou pra começar esse vídeo e a nossa preocupação do momento é, quanto que a gente tá de autonomia no carro? Meio tanque, uns 350 quilômetros... Qual será a próxima cidade pra abastecer? E a gente tá a mais ou menos uns 400 de Skell, que é uma cidade grande. E pra lá a gente volta na ruta 40, né? Sim, mas eu acho que vai ter posto no caminho, né? Vai ter, vai ter, vai ter e a gente vai mostrar aqui pra vocês e assim, foi tudo tão assim nas pressas, a gente recebeu a notícia hoje cedo que eu nem consegui pesquisar muito sobre essa ruta 25, quantos quilômetros são, o que tem pra fazer no caminho, eu não pesquisei nada. Então assim, quem quiser ajudar a gente, né? Deixa aqui nos comentários algumas curiosidades sobre essa ruta, que aí vai ajudar também quem for pegar ela, né? Mas até agora, ruta tranquila, estrada boa e vamos seguindo que a gente tem bastante estrada pela frente ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô vendo ali o caminhonete, moçada. Ufa, gente. Mas já tentou, chega aqui, não tem o diesel do nosso campo. Ufa. Tem, olha lá, enfine a diesel. Deu bom. Pessoal, e nós estamos aqui Num lugar chamado Los Altares Eu acho que chama Los Altares Por conta dessa região que vocês viram E um monte de pedra, parece um monte de altars É lindo, né? Muito bonito A gente conheceu um casal de brasileiros ali Lá onde a gente estava em Treliu E eles falaram que essa região aqui parecia o Death Valley Nos Estados Unidos, eu não conheço Mas realmente, parece um desertão Assim, diferente Vamos abastecer, gente Olá, tudo bem? E filha de senhor, por favor Bom, vamos lá, por favor Bom, vamos lá, por favor E mais algumas horas Já se passaram E também muitos quilômetros Já se passaram E olha só, pessoal, a gente está chegando No finzinho da Ruta 25 E quase entrando Novamente na Ruta 40 E lá ao fundo A gente já consegue ver A Cordilheira De volta à Cordilheira dos Andes, gente De volta A gente já tinha se despedido Então de volta Como é que foi a Ruta 25 Então, essa ruta Ela começa lá em Treliu Então, o quilômetro zero é lá E o quilômetro final É aqui na Ruta 40 A 4 quilômetros daqui E o total do tamanho dessa ruta aqui São 528 quilômetros Ou seja, nós já percorremos 528 quilômetros hoje E vamos entrar na 40 agora Assim, ó, eu acho que 80% da ruta É top, top, top E um trechinho, assim, de sumando Talvez uns 80 quilômetros De bastante buraco Buraco, remendo, assim, nós falamos Mas no geral, bem boa, viu, pessoal Bem boa mesmo Zero rípio Então, muito top E agora vamos entrar na Ruta 40 de novo, né? Vamos entrar 3 quilômetros Quase, quase 4 É E ali eu já vi que tem um IPF também Mas a gente tá bem de combustível Chegamos, galera Estamos moídos, moídos, moídos Mas chegamos em El Bolson A cidade que tanto amamos É, pois é, pessoal Pena que a gente não vai poder curtir muito aqui, né? É verdade Eu não sei se você já assistiu o nosso vídeo aqui em El Bolson Mas temos vídeo aqui no canal mostrando essa cidade Muito legal A gente imaginava que não ia voltar aqui tão cedo E olha só como a vida dá volta, né? Já falamos isso algumas vezes Pessoal, a gente voltou aqui, ó Bem no centrinho A gente vai comer um... O que é que nós vamos comer agora, mo? Uma pizza Uma pizza? É, a gente já tinha comido aqui É verdade, é verdade Mas acho que a gente não mostrou no vídeo Como a gente comeu aqui A gente vai pedir uma... A gente vai mostrar porque é muito boa Verdade E o clima tá uma delícia Então a gente vai pedir uma pizzinha aqui, ó Pra gente comer e ir pro posto descansar Cansado, mo? Sabe quando você fica meio lesado Eu tô assim, cara Ó Gente, eu não contei pra vocês Mas no último episódio Quando a gente tava lá com a Karina e com o Edithon do Rotas A gente fez um churrasco Um pedaço de sal grosso Pulou de dentro da churrasqueira E entrou dentro do meu olho Então eu tô com o olho bem machucado Bem dolorido Passei um colírio e tal Mas foi um negócio de doido, assim E aí eu tô com um pouco de dor na vista também Depois disso aí Mas tá tudo certo Olha, hoje foi recorde, hein Dez horas de estrada Direto E depois daqui da pizza vai ter o quê? Cama Ai, caramba, gente Lembrei de uma coisa Se tiver aberto, nós vamos na Rauha Eu lembrei de uma coisa que a gente mostrou no vídeo Que a gente fez daqui É, Jauja, Jauja E olha só quanto perrito, gente E olha só quanto perrito E o que temos por aqui? Doce de leite com doce de leite com doce de leite Só doce de leite? Não, tem banana também, né? Com doce de leite Nossa, olha isso aqui É, daquela vez que eu vim aqui Eu pedi limão, mas me arrependi Hoje é só doce de leite Chegamos aqui no IPF já, pessoal Na beira da Ruta 40 Já na saída aqui de Abolson Nós vamos dormir aqui Tá cheio de motorhome e caminhão Já estamos aproveitando Já estamos enchendo a caixa d'água Pra tomar um banhão antes de dormir O tanque tá cheio Amanhã é acordar e, ó Partir Então, boa noite Nos vemos amanhã Porque vamos começar o dia Ainda acordando, né? Então, vamos deixar vocês com as imagens da estrada Até Bariloche E olhem só onde nós chegamos, pessoal Bariloche novamente Tá rolando um Dejavu aqui Um Dejavu Dejavu E ali na frente Lago Nahuel Ruap Que engraçado, né, amor? Meu Deus Parece que a gente tá Parece que a gente tá voltando no tempo, assim Minha cabeça não assimilou ainda Porque, tipo, a gente tinha uma programação tão definidinha, né? Vamos subir a 3 e tal Vamos até Goi nos Ares Vamos conhecer o litoral Vamos pelo litoral Lá as grutas e não sei o que e tal Gente, mas é legal estar aqui de novo A gente gostou muito dessa cidade Ficou um mês aqui, né? Aconteceu muita coisa Gui pro Leme Letro Consertamos Compramos bateria Ficamos em duas cabanas diferentes Temos muitas lembranças aqui nessa cidade Instalamos aquecedor E ironia do destino, né? Aqui que a gente tem que encontrar o pessoal A gente tá a 15 minutinhos deles Já entramos em contato Da Amílio e do Ronca, né? Da equipe também Então tamo indo lá encontrar Vamos ver o que vai acontecer hoje Que a gente ainda não sabe E há uma coisa legal de comentar também Que como a estrada muda, né? Nossa Nossa, a gente passou aqui há uns dois meses Era primavera ainda Agora já é verão Mas tá tudo E a região sofreu muito com queimadas Como tem queimada Tipo, acabou uma grande parte da floresta Assim, e é triste, né? Triste porque a gente viu Quando teve essa queimada A gente tava vendo nas notícias Chegou a fechar a Ruta 40 Por mais de um dia, assim Por conta dessas queimadas E... Olha o movimento que tava fazendo Então, isso que eu ia falar Alguém já tinha comentado com a gente Que agora em janeiro O Bariloche tava bem cheia Né? A cidade Com muito turista E ó, a gente tá passando aqui Pela Avenida Principal E é a mais pura verdade Muita gente Detalhe, pessoal Hoje é um dia de semana Já é um dia de semana normal Mas ó A cidade tá bombando Assim como a Albonçon também tava Quando a gente foi comer pizza ontem A gente viu que a cidade tava lotadaça Mas aí ó, gente Tamo aqui já na beirinha do lago E vamos encontrar lá a produção Vamos encontrar os nossos amigos E bora trabalhar e gravar Eu já sei que Já me contaram O diretor já mandou uma mensagem Vai falar já Bom Que nós vamos pra Vila Angostura hoje E vai rolar um passeio de catamarã, gente Que a gente vai gravar pro programa Um passeio de catamarã, todo mundo junto E a gente vai pra lá hoje Vamos ver se a gente vai conseguir Filmar bastante Ou um pouquinho só pra vocês Desse passeio Porque a gente vai estar focado Na gravação do programa, né Mas vamos lá E aí, irmão? Chegamos então Ui, quase caindo nas pés aqui Olha lá, a equipe tá lá Cuidado aqui A equipe lá, pessoal Vamos lá Vamos lá com os amigos Vamos começar a gravação E olha só Agora a gente não vai mais viajar sozinho Uhuuu E já estão aqui na nossa casita E aí, irmã Monca, Mili e Maitia Vamos viajar com a gente Certo? E vamos para Vila Angostura Vila Angostura agora Então, vamos? Partiu? Vamos Partiu 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 Em Brasília Temos uma expressão Que quando Vamos Partiu 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 E essa cidadezinha É muito bonitinha, né, amor? É assim Tem uma vinda da principal E é cheia de restaurantes Assim, ó, pessoal Olha que belezinha Muito bonitinho o lugar A gente quase não mostrou aqui no canal Não Não Porque tava chovendo muito Tava muito frio Foi quando a gente fugiu daqui Pra ir pra Bariloche E aí a gente ficou Com tão A gente ficou tão traumatizado do frio Que a gente botou o aquecedor Logo na sequência, né? Então, gente Olha aqui só que bonitinho E é o que tudo parece, né? A gente vai fazer o passeio de catamarã Né? Aqui Vou contar, né? O passeio E a gente vai Exatamente Pra gente conseguir ver outra perspectiva De vir lá em gostura E vocês vão com a gente Claro Pra mostrar algumas imagens Desse passeio pra vocês Mas antes a gente vai almoçar Galera, olha aí Chegamos aqui, ó No lugar onde a gente vai fazer o passeio de barco Muito bonito Estamos aqui com a produção Estamos aqui com a produção Esperando as pessoas, ó A produção tá ali O que a gente tá esperando? Estamos esperando a liberação do nosso catamarã Pra gente fazer o passeio Estamos aguardando, Fih? Estamos aguardando Com sono 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 Um sono Um sono Sim Olha que legal, pessoal A gente tá aprendendo espanhol com eles E eles tão falando português com a gente Eu quero dormir sexta Sesta 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 Um cochilo 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 Um społecilo Um cochilo Um cochilo Um cochilo Um cochilo Um cochilo E o nosso arqueiro ali estava explicando que essa água aqui ficou bem mais clara depois de uma erupção que rolou no vulcão lá no Chile em 2011 acho que 2011 e caiu tanta areia uns 40 centímetros de altura que a água ficou mais clara incrível so much happens to an end no escaping you won't quite see this this way for another for another for another for another for another a gente não tinha conhecido nada desse tipo aqui em Vila Langostura e bom a verdade é que agora a gente está meio de folga de folga mas olha pessoal hoje foi só o primeiro dia com eles mas eles já falaram que é puxado a Melio Ronca já estão há 12 dias tem mais 9 pela frente e é assim acorda 7 da manhã fica gravando até 1, 2 da manhã bem puxado gente hoje terminou mais cedo hoje terminou 8 da noite e o fato é que a previsão é que amanhã o carro deles fique pronto lá em Bariloche e aí se ficar pronto mesmo eles vão lá buscar enfim aí a gente deve seguir junto com eles até São Martins de Los Andes mas o fato é que a gente não sabe ainda o que vai rolar nem eles sabem direito porque está tudo dependendo do carro então bom cenas dos próximos capítulos vocês vão ver nos nossos próximos capítulos episódios e bom agora a gente vai lá nós vamos jantar com eles vamos tomar alguma coisa e a gente conta pra vocês aí toda essa sequência do que vai acontecer nos próximos episódios né se você gostou deixa seu like se inscreve aqui no canal ativa as notificações e ah pessoal a Melio Ronca estão começando no canal do Youtube a produzir conteúdo eles vão começar a viajar estão começando a viajar também né depois desse programa então assim ó procura aí a gente vai deixar aqui o arroba deles né do Youtube e do Instagram segue lá o canal deles eles tem menos de mil inscritos ainda enquanto a gente está fazendo esse vídeo no Youtube vamos ajudar eles a bombar esse canal aí que eles vão começar a produzir conteúdo e gente eles são pessoas incríveis eles são muito fofinhos e deixa um comentário pra eles também lá no canal deixa comentário em algum vídeo deles acho que agora só tem um vídeo mas assim ó deixa uma bandeirinha do Brasil lá ou deixa um comentário hashtag paz amor e viagem eles vão adorar é isso aí tá bom então pessoal nos vemos nos próximos episódios sempre com muita paz com muito amor e muitas viagens tchau gente muitas gravações no escape Se inscreva no canal.